Olá, meu nome é Silvia, tô aqui pra fazer mais um vídeo antes de mais nada. Você que tá chegando agora e não conhece meu canal ainda, vai se inscrevendo pra você já não esquecer, deixando o seu gostei também, que é muito importante, tá? Deixe seu comentário, faz muito bem pra gente o seu comentário, tá? Vamos hoje fazer, vamos dizer assim que você tenha salgado o seu arroz, tá? Aí você fala, ah, vou colocar uma batata, né? Eu tenho uma outra coisa legal pra você fazer diferente, pra você tá salvando esse arroz que salgou demais, tá? Salgou demais. Quando ele salga, mais ou menos, dá pra gente, né, vamos se imbalancear com a outra coisa sem sal. Mas tem hora que ele salga demais e eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Vamos lá? Ó, tô aqui com o meu arroz, certo? A minha água tá fervendo aqui. Vou desligar o fogo, vamos colocar a água, tá? A minha velha, gente, mas é maravilhosa, tá? Salguei meu arroz. Ó lá, como eu vou saber agora, eu vou experimentar, certo? Ó, vamos mexer e vamos experimentar. E vamos dizer que eu salguei o meu arroz, certo? O que eu vou fazer? Experimentei e tá salgado. Você tem duas formas. Aqui você pode colocar batata, que eu não faria isso, né, no caso do arroz. Você pode colocar uma batata crua, que ela vai absorver todo o sal. E você também pode fazer o seguinte, você pode reverter isso aqui. Você pode tirar esse caldo, ó. Quer ver? Só um minutinho. Ó, aqui tá o meu, né, meu arroz. O que eu vou fazer? Experimentei. Percebi que tá salgado. O que que eu venho aqui? Faço, tiro esse caldo, tá? Ó, posso fazer isso aqui, ó. Tirar o caldo do arroz. Isso, claro, gente, na hora que você notar que ele já tá, tá? Com a peneirinha. Pega uma peneirinha, porque o arroz vai vir junto com a... Ó. E aí deixei uma quantidade de água, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou completar essa quantidade de água com água normal, certo? Pra quê? Pra fazer, ó. Eu nem mexi na hora que eu... Ó. Aí eu venho... Aqui. Deixa eu soltar esse arroz, ó. E completo... Deixa eu tirar aqui um bolo de arroz aqui ainda, ó. Como é cozinhar? Aí eu completo essa água, né, com outra água. E aí sim, automaticamente, eu vou tá, como diz, tirando o sal do meu arroz, tá? Só que assim, claro, obviamente, você vai também tirar o tempero do seu arroz. E aí você pode, então, colocar um tempero por cima, tipo, sei lá, aqueles temperos que vêm todos misturados, que não contém sal, pra poder dar um tchan, entendeu? E aí você coloca a água de acordo com o seu... com a necessidade do seu arroz. Às vezes você tira essa água e coloca a água e fica totalmente sonso. Então, por isso que você tem que ver a quantidade de água que você vai tirar daqui pra quantidade de água que você vai colocar aqui, tá? Que é um balanceamento, tá? É um truque que a gente tem na cozinha. Às vezes as pessoas... Algumas fazem isso já, outras não sabem disso. Mas é uma forma de você recuperar seu arroz, porque às vezes tá tão salgado, tão salgado, gente, que nem que você faça um feijão assim, ó, tô cozinhando o feijão aqui. Mesmo que você faça um feijão sem sal, fica difícil de comer. Então vem aqui e experimenta, eu fico muito salgado, pode colocar batata ou pode fazer como eu falei. Tira o caldo e acrescenta aqui um caldinho, ó. Só vou acrescentar, ó, só pra... E aí eu acrescento uma água sem nada. Experimento, vejo se tem sal, ou vejo se está salgado, ou ainda continua salgado. Se continua salgado, você vai ter que ser... Preciso tirar mais ainda o caldo do seu arroz, tá? Até chegar no ponto em que fique normal, tá, gente? É importante dizer isso daí, tá bom? E você vai dosando antes tudo isso de cozinhar o seu arroz. Se não, depois de cozido, muito salgado fica difícil. Ó, dá uma olhadinha, tá, no meu arroz, como eu falei, ele ficou um pouco papa, mas não é pelo excesso de água, por ter ficado mexendo bastante, tá? Mas é isso aí, só pra você ver que além dele ficar papa, no caso, você experimentando, você vai ver que você tirou o sal do seu arroz. Ainda tá cozinhando ainda, secando a água, né? Viu que dica legal, fácil de fazer? Então você pode fazer isso não só, né, pra isso, como pra outros tipos de coisas. Um ensopadinho, às vezes, não é tão legal, porque não dá pra você sem, às vezes, um ensopadinho, você vai tirar muito tempero e tal, é complicadinho. Mas também, ainda assim, dá pra fazer, tá? Facilzinho, não tem como errar, tá bom? Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.